Em Governador Valadares, o mutirão direito a ter pai também é realizado, né? Só que o número de inscritos na cidade não alcançou a expectativa da Defensoria. Olha a reportagem aqui, pode balançar. A sala da Defensoria Pública de Governador Valadares reuniu pessoas para o mutirão direito a ter pai. Esta é a décima edição realizada pelo órgão. Além da cidade, a mobilização aconteceu em outros 62 municípios mineiros. A proposta do evento é o reconhecimento de paternidade e dar a oportunidade a quem não tem o nome do pai na certidão de nascimento. A quantidade de inscritos não alcançou as expectativas da Defensoria Valadarense. Em Valadares, a gente teve uma procura razoável, mas como o mutirão, nessa edição, ele é voltado apenas para aqueles que não possuem o registro de paternidade, seja criança, adolescente ou maior de idade, não possui o registro de paternidade, então aqueles que já tinham, mas que buscavam confirmar ou, enfim, retificar, a gente teve que direcionar para outro atendimento. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Minas Gerais tem mais de 7 mil bebês que nasceram em 2021 e que não tem o nome do pai na certidão de nascimento. O mutirão direito a ter pai foi lançado pela Defensoria Pública em 2011. Até hoje, de acordo com o órgão, foram realizados mais de 60 mil atendimentos e 10 mil exames de DNA, 70% deles tem resultado positivo. O resultado é positivo, isso mostra, em primeiro lugar, que a população, o cidadão confia no trabalho da Defensoria, entende como importante e mostra também que há essa necessidade, ainda de boa parte da população, de buscar reivindicar esse direito, que é o reconhecimento. O serviço, que é totalmente gratuito, contempla a realização de exame de DNA. Eu vim hoje trazer o meu neto para fazer esse exame de DNA, porque em outros tempos que eu vim, quando ele estava com 28 dias, que foi o primeiro dia que eu coloquei na justiça, através do cartório que registrou, até três anos de vida, nós não conseguimos. Nós viemos três vezes aqui no fórum e não conseguimos, porque o suposto pai não compareceu. Eu compareci as três vezes, chamada pelo juiz, e ele não compareceu. Aí eu desisti, falei, ah, vou deixar, em outra oportunidade eu compareço de novo. Aí surgiu essa oportunidade que eu vi na televisão, falei, ah, chegou a hora, agora eu acho que vai dar certo. Aí vim e trouxe ele para coletar.